Ah, e o Paraná, hein, o E.T.? A tua mãe tá triste, hein? Oh, mamãe. Mamãe tá triste. O tricolor chegou no fundo do poço, senhoras e senhores. Vai disputar a Série B em 2022. Agora, o que vai acontecer a partir deste exato momento, nessa exata notícia? Quem vai explicar pra gente é o Robson de Lázaro, ele tá ao vivo aqui com a gente. Ajuda a gente a entender isso dela. Bom dia. Olha só, Mauro. O Paraná está oficialmente agora rebaixado pra quarta divisão do futebol brasileiro. Já era uma situação quase irreversível que se confirmou com a queda no sábado. Aliás, vamos mostrar, né, por ordem cronológica o que aconteceu no último sábado pra que a queda fosse decretada. Bom, a gente tá vendo primeiro imagens da derrota. Agora sim, estamos vendo por ordem cronológica, sábado pela manhã, jogando em Barueri, na Grande São Paulo. O São José do Rio Grande do Sul venceu o Oeste, que já estava rebaixado por 1x0. O São José, com essa vitória, definitivamente escapou do rebaixamento. E antes mesmo de entrar em campo no sábado à noite, o Paraná já sabia que não tinha mais chance. Estava decretada a queda pra quarta divisão nacional depois dessa vitória do São José. À noite, o Paraná jogou contra o Novo Horizontino, que é um dos melhores times da competição no interior de São Paulo, e perdeu mais uma. Derrota por 1x0, gol de pênalti. Aliás, lei do ex, o Guilherme Queiroz já teve uma passagem pelo Paraná e decretou a derrota tricolor. O Paraná ainda tem mais um jogo, aliás, né, o jogo dos rebaixados. Paraná e Oeste na Vila Capanema no próximo fim de semana, só pra cumprir tabela, os dois times já caíram. E aí serão aproximadamente quatro meses sem entrar em campo. O Paraná só vai voltar a jogar pelo Paranaense do ano que vem. A data exata ainda não tá definida, mas ali na última dezena de janeiro, provavelmente. Então, quatro meses sem entrar em campo e o clube vai ter que se preparar sob o comando da nova diretoria. Hoje tem uma entrevista do novo presidente, o Rubão Rubens Ferreira Silva, pra falar e dos próximos passos do clube do Paraná, que infelizmente vai jogar a quarta divisão do futebol brasileiro em 2022. Mauro Miller. Beleza, obrigado ao Robson de Lázaro pelas informações. Essa péssima notícia que nos últimos dias a gente já tava imaginando que isso realmente poderia acontecer. infelizmente pra aqui, pro Norte. Ó, é ruim pro pipoqueiro do estádio, pra gente aqui, pro ET, pra todo mundo lá na rádio que trabalha com esporte. É ruim pra todo mundo, né, ET? É, e dó, né, cara? Que isso, né? Que dó.